Olá, fique agora com as emoções de sexta da infância de Romeu e Julieta. Assista agora. Você tá sempre estressadinha assim ou o problema é só comigo? O problema é com você. Thelma visita o residencial Verona, um condomínio. Nando também quer entrar para o SEC e pede ajuda aos amigos. Lívia procura por Julieta e os vê caminhando juntos com Romeu. Romeu e Julieta fingem brigar e demonstram inimizade para os outros. Alguns clientes vão ao armazém porque gostaram da promoção do dia anterior, o que prova que as estratégias de marketing de Vitor estavam corretas. Glaucia comenta com Vera que o uso do carro de som pelo armazém está diminuindo o número de clientes do Monter Mercado e aumentando-os da concorrência. Fred propõe uma promoção exclusiva no aplicativo do mercado. Pedalzeira bagunça o hall e o salão de festas do condomínio Verona. Em conversa com Leandro, Thelma toma a decisão final sobre a venda da casa. Alex continua gravando vídeos e se tornando viral na internet com suas danças. Helio informa aos alunos que Nando fará um dia de teste no SEC. Helio explica que devido aos recentes comportamentos dos alunos, Lado Torre e Lado Vila jogarão no mesmo time. Devido à promoção no aplicativo, uma fila enorme se forma na porta do Monter Mercado. Amanda e Mari reclamam com Vera que a fila está atrapalhando as vendas em seus estabelecimentos. No armazém, Vitor reclama com Mariana e Amanda pela falta de clientes no local e decide sair para causar problemas novamente.